É mentira ou verdade? Estão dizendo por aí que você não é mais moça Eu te criei desde menina pra ser a minha esposa Olha, olha, olha o que aconteceu Eu vou conversar com você da sua parte Só sinceridade É mentira ou verdade? É mentira ou verdade? Se você ainda é virgem ou já perdeu a virgindade É mentira ou verdade? É mentira ou verdade? Se você ainda é virgem ou já perdeu a virgindade O comentário da favela é que você se perdeu Pois eu não acreditei, tá? Você me prometeu Se deu ou não deu? Quem vai conferir sou eu Se deu ou não deu? Quem vai conferir sou eu É mentira ou verdade? É mentira ou verdade? Se você ainda é virgem ou já perdeu a virgindade É mentira ou verdade? É mentira ou verdade? Se você ainda é virgem ou já perdeu a virgindade Estão dizendo por aí que você não é mais moça Eu te criei desde menina pra ser a minha esposa Olha, olha, olha o que aconteceu Eu vou conversar com você da sua parte Só sinceridade É mentira ou verdade? É mentira ou verdade? Se você ainda é virgem ou já perdeu a virgindade É mentira ou verdade? É mentira ou verdade? Se você ainda é virgem ou já perdeu a virgindade O comentário da favela é que você se perdeu Pois eu não acreditei, tá? Você me prometeu Se deu ou não deu Quem vai conferir sou eu Se te deu ou não deu Quem vai conferir sou eu É mentira ou verdade? É mentira ou verdade? Se você ainda é virgem ou já perdeu a virgindade É mentira ou verdade? É mentira ou verdade? Se você ainda é virgem ou já perdeu a virgindade Transcrição e Legendas por Quintena Coelho